Oitimismo na arquibancada, talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Hoje o Mineirão está vestido de branco e azul, as cores do time da Raposa de Minas Gerais. Bom, Mauro, recebemos aqui as escalações. O que você acha deste esquema? Há mais de 50 anos é um esquema a partir do futebol inglês. Talvez a última grande lição que o futebol inglês deu taticamente, mas que já foi aperfeiçoado, já foi modificado, já foi esquecido, já foi até adaptado no futebol brasileiro com dois volantes, dois meios e dois ataquetes. Mas ainda é uma maneira muito simples de arrumar uma equipe defensivamente. E se você tiver talento principalmente por os lados e gente que do meio-campo pise na área adversária, você pode ter uma equipe bastante fluida, uma equipe bastante ofensiva e até criativa. Rola a bola no gramado. Voltou para correr. Foi bem na defesa, foi muito bem. Lucas Silva. Tentou o passe. Jogou. A defesa conseguiu afastar. Matheus Ferraz. Lançamento por entre a defesa. Bola para fora. Fez o lançamento para frente. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Maurício. Qual é a ideia por trás disso? Milton é básico. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais. Everaldo. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. A metida de bola para frente. Olha o chute. Afogou o cara que ele faz e perdeu o gol. Esse é o título de jogador que transforma um centímetro quadrado em um latifúrgico e redondo. A bola chegou e bateu. Assim que se faz. E a bola chegou nele. A posição é boa. Everaldo. Matheus Ferraz. Vai tentar. A batida. Fez tudo certinho. Só faltou o gol. Está certo. No caso, deu errado. Ele perdeu o gol. Mas quem criou a chance praticamente do nada? Foi ele. Merece a paz. Metida de bola ali para o companheiro. A posição é boa. Procurou alguém ali na frente. Passou pelo marcador. E ele aparece para o corte. Vem a batida. Boa defesa do goleiro. Goleiro. E por aqui o juiz com o fim da primeira parte do jogo. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropelar o adversário. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Opa! O segundo tempo já está rolando. O Cruzeiro jogou melhor no primeiro tempo. Mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe, que é o gol. Faltou isso para o time. Só esse pequeno detalhe. O batalho jogou no direitinho. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Chupou! Grande defesa do goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Isso aí é falta. E o juiz confirma. Everton Ribeiro! Marlon. Matheus Ferraz. É, meus amigos, mais da metade do segundo tempo. Um! A batida! Foi para longe. Tirou o goleiro dali. Lá vem o tiro! Mandou mal. Se entra, é um golaço. Como não entrou, pode conectar o carro. Luciano. Partiu para frente, pela ponta esquerda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? Chegou junto, roubou a bola. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Luciano. Recebeu em boa posição. Bola enfiada entre a marcação. Vem a batida! Gol! Bola na rede! E esse foi um gol de morte súbita. Não tem como reagir. Um sensacional para quem faz e um horror para quem faz. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É um casamento dentro do tempo. O amor é lindo. O Cruzeiro mexeu no placar. Um a zero. A mesma raça que tiveram para passar a frente, vão precisar para segurar o placar. Alguém precisa avisar que está acabando o jogo. Não dá para ficar perdendo bola boba assim lá na frente. Passe para frente. Jogou! Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Por muito pouco, o time não marcou no último lance do jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse um a zero resolveu o problema. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betim. O futebol, Milton, como a vida é simples, a gente que adora complicar. Quem jogou mais bola ganhou, ponto final, pronto, falei. Acabou o jogo e acabou também a nossa transmissão de hoje. Gostaria de agradecer aqui ao Mauro por ter ajudado tanto. Muito boa noite e até a próxima vez. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto